Marcos Alexandre, bom dia. Pelas minhas contas, já são quatro candidatos ao governo do Estado em 2022. Me acompanhe agora nessa conta. Governadora candidata à reeleição, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, esse candidatíssimo, já agindo como candidato. E você tem agora Girão, o general Girão, e a possibilidade de Stevenson, o senador Stevenson, entrar nessa disputa. É isso mesmo? Bom dia, Diós. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Diós, a princípio, sim. A princípio, dá para fazer essa conjuntura. Aí, só separando esses quatro nomes em dois grupos. A governadora Fátima Bezerra, que seria ou é candidata natural, já que concorre, pode concorrer à reeleição. E o prefeito Álvaro Dias ainda não tratam de 2022, não falam ainda sobre o assunto. E o Stevenson, o senador Stevenson Valentim e o deputado general Girão, deputado federal, a partir da semana passada já deram a largada, deram entrevistas aí se posicionando como opções dos seus partidos. O general Girão, que é do PSL, ninguém sabe para onde vai caminhar, se ele vai para o Patriota, seguindo aí uma tendência do presidente Jair Bolsonaro, já que o general Girão é aliado fiel do presidente da República. E o senador Stevenson Valentim, que é do Podemos. Os dois, que a gente lembra, foram eleitos em 2018 para representar o Rio Grande do Norte no Congresso Nacional, dentro da onda da chamada nova política. E aí os dois já estão aí com dois anos de mandato, já tem algum parâmetro aí para avaliação da população e, de toda forma, já colocam aí essa disposição de concorrer ao governo do Estado em 2022, Giógenes. É um passo, em política tem muito efeito de simbolismos e os dois aí dão esse passo adiante como postulantes ao governo do Estado, acompanhar a partir de agora como é que vai se dar esse movimento. No caso do general Girão, é preciso observar uma coisa, viu, Marcos Alexandre? O presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda não anunciou oficialmente o partido que vai se filiar. Isso deve acontecer. Na próxima semana eu li alguma coisa na imprensa no final de semana. E vai definir as lideranças em cada Estado. Vai partir do próprio presidente. Quem vai liderar esse partido? Que deverá ser o patriota. Mas a gente não tem essa confirmação ainda, não é? Então, em cada Estado ele vai definir quem vai comandar o partido. Ele vai tentar ter esse controle inicial da legenda. E a partir dessa indicação, com certeza, isso vai fortalecer ou não candidaturas. Aqui no Rio Grande do Norte, o general Girão, que sempre se mostrou fiel ao presidente da República, dentro do grupo do PSL, que está alinhado ao presidente, deverá ser o comandante dessa legenda. Essa é a expectativa de muita gente. Mas a gente precisa aguardar essa definição do presidente da República. O que está posto é que o Girão topa ser candidato a governador com o apoio do presidente da República, que não é pouca coisa aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Marcos, como é que está a história do Orçamento Geral da União? Diógenes, confusão grande nos bastidores, no Congresso Nacional, porque agora os parlamentares, na Câmara, esse movimento é mais forte, na Câmara dos Deputados, há uma movimentação, um trabalho ali interno para ampliar a fatia de emendas parlamentares. Ou seja, o Congresso quer ter uma fatia maior sobre o orçamento, sobre os recursos que são direcionados aos estados e municípios. Hoje em dia, o Congresso tem aí as emendas impositivas, as emendas individuais de cada parlamentar, de deputados federais e senadores, têm também as emendas de bancada, como aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem condições de indicar pela sua bancada 241 bilhões de reais, milhões de reais, desculpe, milhões de reais. E a bancada e cada parlamentar, somando tudo, são 11, 3 senadores e 8 deputados, indicam aí quase 180 milhões, o que dá aí pouco mais de 400 milhões de reais para o Rio Grande do Norte. Pois bem, há um movimento na Câmara para que as comissões temáticas, tanto da Câmara quanto do Senado, também possam indicar suas emendas de forma impositiva. Ou seja, o governo teria que fazer esse repasse obrigatório. Da mesma forma, seriam assim as chamadas emendas de relator. Cada relator de orçamento poderiam apresentar suas emendas de forma impositiva. O governo teria a obrigação de passar esses recursos. E isso está gerando a confusão. No ano passado, isso já foi alvo de embate entre o Palácio do Planalto e o Congresso. O presidente Jair Bolsonaro vetou na LDO essas chamadas emendas de comissão, para que se tornem positivas. E esse veto será analisado no Congresso Nacional, podendo ser derrubado. A imprensa já noticia que o Palácio do Planalto dá como certa essa derrota. Então, pode-se abrir mais uma frente. E as emendas parlamentares de hoje podem chegar a quase 52 bilhões de reais. 52 bilhões seria a fatura que o Congresso apresentaria dentro do Orçamento Geral da União. Muita grana, mas aí uma frente que se abre, que pode-se abrir para que estados e municípios tenham mais recursos, principalmente nesse momento da Covid. O orçamento de hoje deve ser votado entre os dias 23 e 24 deste mês, daqui a cerca de 15 dias. Pois é. E é bom lembrar que este orçamento de 2021 já deveria ter sido aprovado em dezembro. Iniciamos o ano de 2021 sem o Orçamento Geral da União votado, aprovado, definido. Aliás, pela programação de todos os anos, era para o governo já estar anunciando contingente desse orçamento aprovado. Mas não. A gente não tem ainda o Orçamento Geral da União aprovado, que, como disse Marcos Alexandre, deverá ser votado entre os dias 23 e 24 deste mês. E a gente espera que seja assim. Olha, a coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato de hoje um esbrejo grande para todas as mulheres, as mulheres da bancada, Gelane, Ohara, Melhoras. E um abraço, boa semana a todas e a todos. Obrigado, Marcos Alexandre. Até amanhã com as notícias da política.